Fala, minha galerinha! Como é que vocês estão? Espero que bem. Seja bem-vindo ao canal Matemática. Eu sou o Thiago Ribeiro, professor de Matemática, e estou aqui para te convidar para uma coisa importantíssima. Resolver mais uma questão comigo na UERJ, olha só. E agora, envolvendo exponencial. E muito mais do que apenas uma equaçãozinha exponencial. Sim, uma função exponencial. Isso cai na UERJ pra caramba, junto com o amigo dela, brother. Ali, ó, dividem até apartamento. Logarítimo, tá ligado? Então, vamos chegar mais pra resolver essa questão. Também já chega mais no like. Já deixa aqui a inscrição também. Comentário até me enrolo, tá vendo? Pra pedir essa moral aí, pra gente poder cada vez mais... Olha, como? Eu sou o Vascaíno, me ajude a subir. Me ajude a subir. Aí, ó, pá, tranquilidade. Então, chega mais, galerinha. Vamos aqui ao enunciado. E depois a nossa resolução, tá bom? Então, diferentes defensivos agrícolas podem intoxicar trabalhadores do campo. Admito uma situação na qual, quando intoxicado, o corpo de um trabalhador elimine, de modo natural, a cada seis dias, 75% da quantidade absorvida de um agrotóxico. Dessa forma, na absorção de 50mg desse agrotóxico, a quantidade presente no corpo será dada por V de T é igual a 50 vezes 0,25 elevado a T sobre 6. E aí, ele continua. Assim, o tempo T, em dias, necessário para que a quantidade total desse agrotóxico se reduza a 25mg. No corpo do trabalhador é igual a... Então, olha só. Ele vai ser reduzido a 25mg. Então, quem é esse 25mg? É o teu V de T. Ali, ó. Que carinho maneiro. Então, quem é o V de T? 25mg. Então, show? Então, vamos substituir a nossa funçãozinha. E aí, ó. Tranquilo e tá. Se liga só. Esse cara vai ser, então, 25, que vai ser igual a 50, que multiplica 0,25 elevado a T sobre 6. Eu sei, te dá uma vontade louca de cortar isso aqui, né? Mas não. Tranquilo e tá. Mantenha calma. 50, então, vem dividindo aqui. Então, vai ficar lá. Ó, 25 dividido por 50. E isso vai ser igual a... Já vou fazer uma transformação aqui de leve. O 0,25. Galera, 0,25 é igual a 25 sobre 100. 25 sobre 100 é igual a o quê? É igual a 1 quarto. E 1 quarto é o quê? Meio ao quadrado. Não é verdade? Sabendo a regra de potenciação básica, a gente chega a essa conclusão. Então, já vou substituir aqui, ó. Vou tascar-lhe um cara maroto aqui dentro, ó. Meio elevado ao quadrado elevado a quanto? T sobre 6. Pá, na moral. 25 sobre 50. 50 é o dobro de 25. Então, esse cara aqui também é meio. Que isso? Então, isso aqui vai ficar, ó. Potência dentro, potência fora. Multiplico de dentro com de fora. Então, esse cara vai ficar meio elevado a quanto? Elevado a 2t sobre 6. Isso implica o quê, galera? 2t sobre 6. 2 e 6 dá pra simplificar por 2, não é isso? Que esse cara é meio, que é igual a meio elevado a t sobre 3. Pô, mas meio é a mesma coisa que meio elevado a 1. Certo? Se as bases são iguais, as potências também têm que ser iguais, certo? Nada daquele negócio de corta, corta. Não. A gente não corta nada, irmão. A gente vai fazer o quê? Simplesmente, se eu já igualei as bases, eu posso igualar as potências. Então, 1 é igual a t sobre 3. Multipliquei o 3 aqui pelo 1. Aquela coisa maravilhosa. O t vai ser igual a quanto? T vai ser igual a 3 dias. O que é isso, Tiago? Só isso? Só isso. Qual é a alternativa correta? Letra B. E aí, você finaliza essa questão e continua dando passos importantíssimos rumo à sua aprovação no curso que você deseja na UERJ. Valeu, galera. Então é isso. Até o próximo vídeo aí, hein? Tchau, tchau.